Mais uma vez, a avaliação mundial que se faz, analisando um critério só, as habilidades dos jovens para resolver o problema, colocou o Brasil entre os últimos dos países analisados. Mais uma vez, o pior é que a gente se repete tanto isso, que parece que já não se acostumamos. Parece que não estamos nem aí. Deixa eu falar. O ruim é se o Brasil perder a Copa. Aí sim, aí vai ser um desespero. Mas a Copa de Educação, deixa pra lá. A gente sempre foi assim. É a reação que vemos do governo e até mesmo de todas nós. Nós não damos a importância de ver a educação e do povo inteiro. Vamos falar de franqueza. Toda a população. A gente aceita ser último em educação. Não aceita ser segundo em futebol.